Salve, salve galera, é aqui com o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo o Rainbow Six Siege para o canal, faz tempo que eu não trago o Rainbow Six, galera, vou trazer aqui um modinho novo de evento, o evento que está tendo aqui, rapaziada, do Road to Sea 2020, está bem legal, bom, eu já joguei uns 3 vezes aqui, esse mapinha novo aqui, está bem legal, rapaziada, esse evento vai durar durante 3 dias, faz tempo que eu não trago o Rainbow Six para o canal, então optei em trazer aqui para vocês, espero que vocês gostem, bastante like, bastante comentário, rapaziada, estamos começando a começar a partidinha aqui do evento, vamos ver se dá tempo de abrir esse Alpha Pack para ver o que veio aqui no Alpha Pack, vai, 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 dê tempo, opa, azulzinho, o que é? Nossa, camuflade bonita, mano, para a arma da Valk, ó, gostei, 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 vamos começar aqui, bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificação de vídeos novos, e vamos aqui, rapaziada, vamos para a fase de banimento, vocês querem banir quem, rapaziada, do ataque? Não banir ninguém, não, beleza, então fechou. Como eles vão começar na defesa, mano, seria bom a gente banir pelo menos um Echo, na defesa, hein? Dá para ser. Vai banir ninguém, né? É. Não vai precisar banir ninguém, não, porque é... Beleza, rapaziada, banimos o Echo aqui, e vamos que vamos agora. Vamos ver quem que os caras vai banir do outro time. Rapaziada, para dar uma força aí, entra aí no YouTube, procura meu canal, Cobra Games Brasil, estou gravando o vídeo agora, hein? Nesse vídeo que vai começar agora, eu estou gravando para o canal, hein? Caralho, velho, gravasse o dia antes que eu tinha jogado bem? Pode crer, o outro eu matei 9, mano. Vou inventar de gravar logo agora. Cobra Games Brasil, quem puder dar uma força, entra aí, mano. Bora lá, vou lá ver agora, peraí. 35 mil inscritos. Vamos o Echo aqui, rapaziada, vamos jogar o Echo aqui. Tá aí no chat aí, ó, o nome do canal, Cobra Games Brasil. Vamos que vamos. Vamos, Dieci, Ibana, Zofia, Akali e o Blackbeard. Blackbeard! É, faz tempo que eu não trago o Rainbow Six para o canal e eu gostei desse mapinha desse evento aqui. Oferecer fogo de cobertura é onde Blackbeard se supera, mas coordenação de equipe será primordial. Olha que legal o mapa, velho. Show de bola, mano, gostei, curti pra caramba, velho. Eles podiam deixar esse mapinha aí na casual, né, velho? Seria fã. Vamos procurar a bomba aqui, vou começar procurando aqui por cima. Já chamou. Ai, 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 ai. Ai, droga. Tem muse, rapaziada, tem muse, pegou meu drone. Botei Fé, então quero só ver. Ai, quero só ver. Falou que o Jag vai tomar, então quero ver. Restam 10 segundos pra inserção Restam 5 segundos pra inserção Vamos lá, vamos pra tensar Os atacantes se deslocam pra ativar uma... Vamos descer aqui a bagaça Jerônimo! Ué, cadê a bala? Cadê a balinha? Ué, velho Pô, eu tava esperando a bala Eu quase coloquei na sua câmera pra enxergar, pô Cadê a bala? Ó, tem aí nessa janela Tá te marcando aí na janela Coloquei mó fé no cara, mano Também, meu Tô recarregando Caramba, não consegui Ah, agora foi, time Agora foi, pô Eu não costumo perder umas balitas dessa, não? Mente mesmo Agora deu ruim, hein? Agora deu ruim, hein? Paz, carrega nóis, velho Ele não vai vir por essa porta, mano Vou plantar, velho Vou plantar, velho Já couvei Tô escutando É só tu, velho Até que eu tô desplantando o desativador de bola Caralho, velho Corder Aqui eu tô à prova de bala Ai, que mentira, velho Eu tava recarregando X1 puxa a pistola Eu tentei, velho Eu não tenho que carregar, não Eu não tenho que carregar, não Ah, começou agora Defusar, filha da mãe Beleza, rapaziada Matei os meus dois Tentei ajudar o time É que os caras morreram muito rápido, velho Mas foi bom, foi bom Primeiro round foi bom Beleza, próximo nós ganha, rapaziada Mas a balinha do Jäger foi show, hein? Mas deu um balaço do Jäger Não, eu ia mesmo, mano Eu olhei pra cima, tá ligado? Da janela Perdemos o primeiro round, rapaziada Vamos pro segundo aqui Vamos ver o que que dá Boa de Ashe de novo Coloquei silenciador na arma da Ashe, rapaziada Porque tem uma missão aqui que precisa, beleza? Rapaziada, vocês iam escutar um barulho de fundo aqui A chuva, tá chovendo pra caramba, velho A chuva tá forte aqui, velho Então Vamos lá, vamos lá Porra, esqueci esse silenciador, cara Aqui é churro Ah, eu coloquei Por onde eu desci? Ah, eles trocaram os equipamentos Eu lembro de arrumar Os atacantes descobriram a localização de uma bomba É um Jägerzão de novo Ah, mano O Muzi pegou meu drone Tem que dizer que sim Metei a bala, né? É isso aí Não, não Isso daí já é secu... Cinco segundos pra incenção Não, porra, galera Não tem regra, velho Os atacantes se deslocam pra desativar uma bomba Tem um cara aí embaixo Mano, ele tá dronando, velho Peguei, peguei Que burro, mano Isso aí é o Jägerzão Caralho, ele tava no dois ali Jägerzão tá melado Outro cara também Beleza 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 Cara no dormitório Boa janela Boa janela, acho Final do corredor vermelho na janela Uma mena Arcadada, dona de progressão Vámi banner. 30 segundos Mas tá na câmera Tô direita acho É, atrás desse bagulho aí Tô plantando, vem comigo, vem comigo, tô plantando Tá cover Tô jogando muito, rapaziada, tô jogando muito Atrás de tu aí Ribana Na câmera, tá na câmera Atrás de tu Ribana, vara aí Tá vindo acho Vai vindo corredor, problema foi localizado Tocou um de vida Esquerda, esquerda, esquerda Boa Ufa Tô gravando, respeita porra Caramba, quer atrapalhar minha play porra Matei 5 rapaziada, eu morri uma só até agora Isso aí, cara, a gente tá gravando, tem que ganhar, pô Tem que ganhar, mano Se não É, é marcada Ufa, vamos lá, vamos lá, tamo bem, tamo jogando bem, tamo bem Esse é só o segundo round, rapaziada Ai, tá desse... Desse knife o jogo, tá... Tadíssimo, velho Defeições, evitem que os atacantes desativem suas bombas Vamos lá, vamos procurar aqui avagar Os atacantes localizaram uma bomba Aí sim, velho Nossa, os caras vindo aqui embaixo pra marcar drone, mano Caramba É foda, velho O cara quer fazer a missão do Vigil, velho Ah, pode crer Resta um 10 segundos É, 20 drone, né, pra destruir, né? É... Tem duas missões de drone Tem duas? Um fácil de batalha E uma do, uh... objetivo de atacantes desativar uma bomba E a da frente Ofensão Cuidado que a Valky pode ter jogado o Câmeray fora, hein, mano E jogou, tá me espontando, não é só dizer assim. Nossa, tomei uma marlita linda agora. Atrás do escudo, vai, vai, vai. Não tem ninguém. Tem ninguém atrás do escudo. Pega, pega. Boa. Mas não era ele. Mais um vindo. Ai, caramba, dois, mano. Ah, não, velho. É horrível jogar com ele por causa dessa mira, mano. Agora recuperar, time. Eu acho que era bom o Castle, não é não, mano? Sei lá, velho. Ah, não, vou de multi mesmo. Vou multi. Vocês estão ligados que quanto mais prorrogar, mais ponto ganha, né? Quanto mais prorrogação tem, mais ponto ganha. Então... Tem que ter jogo, velho. É, tem que ter jogo. Deixa os cara ganhar três e a gente vira. Tô louco. Não, a gente tem que abrir um placar, aí deixa os cara encostar, tá ligado? Tem que viver no limite, senão não tem graça. Tem que jogar o melhor miado, né? Tem que jogar o máximo de boss. Tá certo. Reforça geral aí. Tava pra meter uma mira pra rolar daqui. Fazer uma ligazinha. Fazer uma ligação aí, rapaziada. Fazer uma ligação aí, rapaziada. Dez segundos restantes. Colocando o tablet do Armin. Faltam cinco segundos. Os atacantes se deslocam pra desativar uma bomba. Vamos ver de onde eles vêm. Capazio colocado. Eu corri. Alcalizei o alvo. Achei um. Caralho, quebrou minhas duas frosh, velho. Porra. Nossa, foi mal, mano. Caralho, caralho. Tem na escada aí, ô filho. Leveu um janela. Haha, morreu. Haha, peguei a Ivana. E morreu. Pufa, jogamos bem. Matei sete e morri duas. Tô bem pra caramba ainda no time, velho. Eu e o Raul e o outro parceiro aí tamo levando. Esse bobo não é muito longe não, mano. É melhor pegar lá embaixo, cara. Também prefiro lá embaixo, velho. Eu acho que esse tá melhor, hein. Qualquer coisa na próxima a gente muda. O jogo tá bom. Eu gosto de jogar sim. Jogo trucado. Toma lá da cara. O jogo zerou a configuração dos personagens. Não, não é. E todo round ele zera de novo. É, alguns round ele muda. Os que tem skin tá bugado. É, só os que tem skin. Tá deixando bulto, cara. Todo round ele reseta. Reforça aí, rapaziada. Faz a ligação. Eu ia pegar um liso pra ele ter que configurar junto. Parede fortalecida. Toma localizada. Ninguém faz a ligação ali, ó. Não reforça não, porra. Eu ia botar uma mira aqui. Aí trolou, velho. Vai botar a mira aqui? Eu ia, velho. Não, agora... Ah, vai ter que ser. Reforça não, velho. Valeu, valeu. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, eu não vou morrer. Aqui é a mani. Colocando arame farfado. Olha os cara aí na janela. Ah, velho. Esse cara já tá na mira, mano. Do outro lado. O cara já tá tudo afado. Agora, mira, pula, pula que você pega os dois de costa, mira. Pula um escudo. Eu sou ruim, velho. Puta, mano. Será que a gente vai matar pra caramba e ainda vai perder? A gente tinha uma dovinha lá atrás que tava me virando. Pula um escudo. Você ia pegar dois de costa, hein, o... Mira. Ah, se o Amai tivesse C4, velho. Tinha três de base ali, velho. Tinha três de base ali, velho. Tá um jogo disputado, rapaziada. Lá do outro time o Carinha também é bom. O Carinha já matou nove do outro lado lá. Eu matei sete. E o meu parceiro aqui, o Hippelos, matou sete também, velho. Meu time tá mais fraco, aparentemente. Só eu e o Hippelos ali matou praticamente. Do outro time quase todo mundo matou. Então... O cara tem que começar a matar, velho. Tem que começar a reagir aí, time. Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas. Os atacantes localizaram uma bomba. Tem que forçar aqui. Tem drone dentro do bomba. E aí Faltou reforço aqui. O meu top foi, foi sec. A parede foi reforçada. O objetivo dos atacantes é desativar uma bomba. Marricada OK. Tô louco! 20 de vida... O... Ah... E aí que eu subindo a escada, o outro tava no esporte. Tá ali no ping, ó. Troquei? Alguém caiu na agulha e morreu, eu acho. Tão quebrando ali, ó. Tem IQ, ô... Tem Nokia, hein, cuida. Peguei do outro lado. Parece que tem alguém nos dormitórios. É só Nokia, é só Nokia. Peguei, peguei. Uh, é lindo, filho. Bora recuperar, hein, time. Se a gente vacilar, os caras ganham de nós, mano. Esse cara não é ruim, não, velho. Boa, deixa eu ver quantos eu matei. Matei 9, dei uma assistência e morri 3, velho. Tá bom, tá bom. A mesma coisa com o cara do outro time, velho. Bora ganhar, é a última. Última rodada. O outro cara pegou minha Ashe, velho. Vou explodir. Não, não vou com ela não. Ela é muito lenta, né. Caramba, cara. Pegou minha Ashe, mano. Vou de Thermite. Eu vou nascer... Ali, junto com os caras. Deixa eu arrumar um layout. Calma. Cadê o... Cadê o... Uh, eu consegui. Saco, velho. Bora lá. Era pra eu ter clicado em outro personagem. Eu ia clicar na... Tweet. Porque eu... Velho, eu... Eles tem que arrumar logo desse... Defensor, se evitem que os atacantes... Toda rodada você tem que arrumar seu time. Onde tá com a 12, velho. Ah, o meu Thermite também eu tive que mudar rapidão, velho. Pois é, eu cliquei e esqueci de olhar isso. Aí tá com a 12. Os atacantes localizaram... Sim, eu fui de 12 rounds passados ali com o Philips Thermite. Fala essa merda. Estava certinho. É dormitórios? Dormitório. Bota com o meu drone aí não, mano. Tá aí embaixo da cama. Relaxa. 5 segundos restantes. 5 segundos restantes. Calma. Quebrei essa portinha aqui do meu drone perto do meu drone. Os atacantes estão a caminho pra desativar o mapa. Boa. Já vai, bolinhas. Do que... Tô puto, velho. Tem mais um aí na janela aí, oh. Eu tenho que compreendium, verdade. Eu odeio essa arma do Thermite, velho. Na moral, mano. Stinger ativadas. Aí não adianta não Tinha que colocar ali Atacante derrubou o desativador de bomba Fusica, velho Embate da janela, mano Tá indo ping, ó Atrás da bomba Confio, time, confio Atacante recuperou o desativador de bomba Atirando granada de PM Atrás da cama Me dei o cara, me dei o cara Atrás da cama, atrás da cama aí Não vai brincar não, mano Caralho, gente Planta, planta, planta Tem claymore pra pôr na porta? Tem não, velho Boa, time, confio, confio Ó, tá no ping, tá no ping, tá no ping Boa, time Boa, moleque É isso aí, pô Bora perder pra esses caras, não Caramba, tem mais um round Você quer o último já? Eu tenho que vencer por dois Até cinco se chegar a três Ah, é Ufa, que joguinho bom, que joguinho bom, time O de castor de novo, velho Pra poder, pelo menos, segurar o rush dos caras, velho A gente atrasa um pouco os caras com o castor, velho O carinha do meu team matou dez Eu matei nove, o outro matou seis Mas, tamo melhorando Vamo que vamo, vamo que vamo Atacantes precisam localizar e ativar as bombas Refersaram o outro bombe já, rapaziada? Já gastei o meu reforço, cara Gostam cinco segundos Pode reforçar aqui? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Reforça aí não, reforça não Não tem onde reforçar não Fecha assim, fecha assim Eu acho que eu tenho perdido Janela Abriu janelone Daí que tá me vendo pela janela Se entrar no bomb, avisa O defuso é meu O defuso tá aqui Peguei a nuke A noke, nuke, sei lá o nome dela Peguei grid Relaxa que o defuso tá no chão, time, relaxa Os dois tacam, na tua direita, na tua direita, nessa porta aí Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Boa, time Aí sim, time, porra O painel tático universal Adiciona segundos preciosos à abordagem inimiga Ó, meu personagem ficou em primeiro, mano Casto aí, ó Gradiador Isso aí, rapaziada Então isso foi mais um videozinho de Rainbow Six Bora continuar aí, time, rapaziada Eu vou almoçar Então isso foi mais um videozinho de Rainbow Six pra você Ficamos em primeiro aqui com 11 kills, rapaziada Deixa eu ver se foi isso mesmo 11 kills E é isso aí Então muito obrigado por tudo Até o próximo, valeu Tamo junto Falou é nóis Fui Manda com...